Você sabia que o nome dos dias da semana em inglês fazem referência a deuses? Entre eles, o deus do trovão, Faol. Se não sabia, esse vídeo pode ser interessante pra você. Em português, com exceção de domingo e sábado, os dias da semana se referem à ordem que os dias se sucedem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... fácil, né? As referências dos dias da semana em inglês também são bem familiares. Sunday e Monday, domingo e segunda, fazem referência ao sol, sun, sun's day, e a lua, moon, moon's day. Monday, Sunday. Saturday faz referência a Saturn, que é um planeta, mas originalmente é um deus romano. Saturn's day, dia de Saturno. Aí se abrevia e vira Saturday. Aí restam quatro dias. Terça, quarta, quinta e sexta. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Esses dias fazem referência a quatro deuses nórdicos. Tuesday, terça, é o dia do deus Thur, ou Thu, deus da guerra. Aí fica Tuesday, dia do deus Thu. Wednesday, quarta, é o dia do deus Wooden, ou Wooden's day. Wooden também é conhecido como deus nórdico Odin, que é o deus dos deuses. Thursday, é o dia do deus do trovão, ou o Thor's day. Friday, sexta, é o dia da deusa Frig, ou Frig. É a deusa da fertilidade, esposa do Wooden, ou o deus dos deuses. Frig's day acaba modificado, se transforma em Freeday, e pela pronúncia vira Friday. Tuesday, Wooden's day, Thurman's day, Freed's day, and Saturn's day. Então é isso, se tem alguma erro aí, pode se corrigir nos comentários. E quem gostou pode compartilhar com os amigos, agradeço quem viu até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho